Vamos até Campo Grande com o Geliel Oliveira, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, porque também tem informação que a Polícia Civil desarticulou aí uma quadrilha do guincho e prendeu cinco pessoas. Geliel, bom dia, explica pra nós aí sobre essa quadrilha do guincho. Muito bom dia, Israel, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a Polícia Civil desarticulou essa quadrilha especializada no furto de veículos aqui em Campo Grande no qual os autores utilizavam guinchos contratados para fazer esses furtos. Ao todo, cinco integrantes dessa organização criminosa foram presos em flagrante. Nos últimos dias, a ADFURVE recebeu informações sobre que esses veículos foram furtados com guinchos terceirizados. Segundo a denúncia, os criminosos contratavam esse serviço para fazer a remoção de carros como se fossem deles. O modo de agir só foi descoberto porque alguns proprietários agiram antes da efetivação desse reboque, impedindo que o automóvel fosse levado. A partir daí, os policiais conseguiram verificar um padrão no modo de agir desses criminosos e passaram a realizar um monitoramento em possíveis locais onde o crime poderia ocorrer. Não demorou muito para que os policiais encontrassem a quadrilha agindo e no meio da operação, os policiais recuperaram o automóvel que foi devolvido ao proprietário. Na efetivação, os policiais descobriram também que os contratantes desse serviço do guincho estavam presos aqui na capital, ou seja, as pessoas que ligavam para o reboque já estavam presas, estavam dentro de penitenciárias aqui em Campo Grande. Os policiais, então, foram até o presídio onde os indivíduos estão cumprindo pena e, após uma revista na cela, foram localizados aparelhos utilizados para o crime. Lembrando, todos os envolvidos receberam a voz de prisão em flagrante e foram conduzidos até a Defurbe, Israel. Certo, Geliel. Obrigado pela sua participação. Ótimo dia de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Muito obrigado.